Eu tô aqui na Primark, uma das lojas queridinhas dos brasileiros aqui na Europa. Tem preço muito bom aqui, gente. É coisa barata mesmo. E vou mostrar alguns produtos que vocês podem adquirir aqui. Parece muito bom. Olha, e essa unidade aqui da Primark na Gran Via de Madrid é gigante. Tem cinco andares e é muita opção, muita variedade. Uma das maiores lojas da Primark. E eu vou deixar aqui na descrição alguns países, algumas unidades disponíveis da Primark pelo mundo. Ó, esses casacos aqui, ó, que eles ficam todo pequenininho, que eu gosto de usar, 22 euros aqui na Primark. Ó, 7,50 suéter, vários tipos de cores. Ó, 7,50 suéter aqui, ó, tem vários tipos. Ó, 4 euros esses gorros. Ó, parte de calça jeans, 13 euros. Olha, essas mochilas aqui eu acho bem legal, ó. 16 euros, não dá pra ver, ó. Mas é 16 euros, cabe muita coisa. Ó, gente, essas roupas básicas, as polos, estão 3,50. Tem essas aqui em Gola V, camiseta, ó, 3,50. Ó, gente, 2 euros. Camiseta básica, 2 euros. É muito barato. Ó, 6 euros esse cachecol. 6 euros pra quem vem no frio, ó, e conseguir não trazer roupa de frio pra comprar aqui, vale muito a pena. Vem aqui direto pra Primark, ó. E já compre esses casacos aqui também, que eu gosto bastante, ó. Na faixa de 20 euros. Tem sapato, bota, tem camisa social. Ó, 20 euros o casaco que eu falei. Camisa social também, gente, 5,50, ó. A qualidade não é extrema, não é aquela maravilha. Mas, ó, 7 euros esses. Ó, sapato, ó, mulherada, ó. Tem praticamente um andar inteiro de sapato. Ó, 16 euros. Ali tem de 8 euros. Tem de todo o preço. Ó, roupa térmica, 6 euros, gente. Isso daqui pra quem vai viajar pro frio... Pra quem vai viajar pro frio, é muito bom. Ó, tem algumas marcas credenciadas aqui da Primark. Então, aqui dos Simpsons, você vai achar coisa do Harry Potter, do Pokémon, da Disney. Tem coisa de Star Wars. Então, ó, quem gosta aí dessas coisas, aqui vai achar baratinho. Ó, aqui tem parte pra criança, bebê. Eu não vou ficar mostrando tudo, porque senão não dá tempo de fazer tudo que eu preciso fazer. Mas só pra vocês saberem que tem. Parte de criança, mulher, homem e decoração pra casa. Ó, esse daqui já é parte de casa. Ó, até mala tem. 26 euros a mala de mão, ó. Ó, a parte de eletrônico, ó, Power Bank, custa 9 euros. Tem fone de ouvido. Fone de ouvido tá 6 euros. Ó, outra coisa boa, que aqui na Primark você pode ter o Global Blue, né, que é o Tax Free. Então, é só trazer o passaporte na hora de fazer a compra. Passar lá no caixa, mostrar o passaporte e pedir o seu formulário do Tax Free. E você vai conseguir pegar a devolução do seu encontro. Olha que legal, gente, os telões passando todas as casas do Harry Potter. Ó, esses casacos aqui estão de 18 por 16 euros. Estão bonitos esses. Esses aqui também, ó, são 18. Aqui tem alguns de moletom básico, estão 9 euros. São lisos. Olha que tem umas calças de moletom que são bonitas, são mais estilosas. Estão 16 euros. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais da Primark? Se você gostou, não deixa de dar seu like e se inscrever no canal, porque eu tô sempre postando um monte de loja. Toda semana tem uma nova, além de várias dicas de viagem. Beleza? Então, se inscreve aí e nos vemos aí na próxima loja ou no próximo destino.